Música E quantos a teu homem os olhos eram de fé Quantos elementos amam aquela mulher Quantos homens eram inverno e outros eram Dois por dois Botou-me sair do céu No salão da minha mão E geberão entre cabeças Apontado o estorão Apolhado no me toque O medo da solidão E veneno meu povo Aquele desagrado Minha vida de arancar Jogo joga tudo em cima É quando o tempo se acorde A cabeleira A dança toda vermelha O olho cego e a cadeira Procura no pôr É quando o tempo se acorde A cabeleira A dança toda vermelha O olho cego e a cadeira Procura no pôr Viva!